Você provavelmente conhece já o Crypto, o super cão por conta desse filme da DC League dos Super Pets, que saiu recentemente, mas já chegou a ver o desenho lá de 2005 do personagem? Era um pouco diferente do filme, mas bem divertido. Passava no SBT e assistia todos os dias praticamente, desconsiderando quando eu perdia de ver, mas se tinha oportunidade eu via. Claro que também não posso deixar de pedir o like, que inscreva-se no canal e ative o sininho fazer a boa pra nós aí. Como vocês já sabem, Crypto é o cão de Superman que veio de Krypton também. Ele teve sua estreia nos quadrinhos em 1955, 17 anos depois do Homem de Aço ganhar sua primeira HQ. Segundo a história, Jor-El enviou o Krypton em uma nave teste antes do planeta explodir, mas Foguete se desviou do caminho e chega na Terra depois do Superman. Só que essa premissa poderia não parecer tão interessante para um desenho voltado para as crianças, com o foco no personagem, já que poderia ser ofuscado por outros personagens, como o próprio Superman. Então ele acaba sendo colocado em uma família comum, com um garoto normal. E na história que mantém o foco no Krypton, ele é colocado em uma nave especial para um experimento e um protocolo de evacuação colocou ele em modo de hibernação e acabou jogando em uma rota para a Terra. E quando acordou, já estava grande, como um cachorro adulto. Quando o Krypton chega à Terra, ele logo aceita que nunca mais verá sua família e sair em busca de outra, procurando uma criança para ser seu dono. Mas acaba tendo uma certa dificuldade, já que várias crianças ficam com medo dele. Até que ele encontra um garoto solitário chamado Kevin, que havia recentemente se mudado para Metrópolis. E logo ambos acabam se dando bem, e os pais deixaram ele ficar com o cachorro. O Krypton em determinado momento, ele entrega um aparelho que permite com que o Kevin possa entender qualquer animal, principalmente ele mesmo. Então sim, Kevin fala com os cachorros. Logo, Krypton acaba começando a ser um herói, um cão-herói, desculpa, focando em salvar animais de Metrópolis. E por conta dos poderes que são semelhantes com o de Superman, até porque ele é de Krypton, decidem chamá-lo de Super Cão e dão um uniforme a ele. Bem, mais ou menos. Além disso, ele tinha uma base secreta embaixo da sua casinha, era onde estava só a nave que o trouxe à terra. A série animada segue toda uma jornada de amizade entre esse garoto e seu cachorro super poderoso, no dia a dia de um garoto normal. O Krypton não tem uma raça certa, mas ele se assemelha bastante com labradores ou algo próximo disso. Enquanto no filme vemos os outros animais que fazem parte da liga da justiça dos animais, sendo uma tartaruga, um porco, um esquilo, a animação foi mais para o lado dos animais mais domésticos, principalmente os cachorros, que vieram das HQs bem antigas, Mamute Mute, Brain Barker, Tusk Husky, Bulldog, Hot Dog e Paul Poach e o Tail Terrier. E o clássico que a gente conhece, o Baticão. Além disso, tem um gato. Pode parecer criação da série animada, mas também não é. O rajado realmente existe nos quadrinhos. Ele era um gato de estimação da Supergirl, que recebeu os super poderes por uma forma incomum de Kryptonita. Em uma HQ de 1960, a Supergirl estava experimentando um pedaço de Kryptonita verde na tentativa de encontrar uma maneira de neutralizar seus efeitos mortais. Enquanto seu experimento falhou, ela jogou a Kryptonita, ou Kryptonita X como se tornou conhecida, pela janela. E embora o experimento acabe não tendo dado bom, seu animal de estimação, o rajado, surgiu através da Kryptonita X e foi exposto a sua radiação. Como os quadrinhos descreviam, devido a combinação única de poderes químicos da Kryptonita X, deu a rajado superpoderes. Os poderes de rajado consistiam em um superconjunto menor dos de Superman e da Supergirl, incluindo voo, superforça, supervisão, supervelocidade e melhor inteligência em nível humano. Mas no desenho foi diferente, o rajado ganhou superpoderes por um raio duplicador que visava atingir o Kryptonita, mas acabou refletindo nele e atingiu o rajado. O felino mais tarde descobriu que ele tinha superpoderes semelhantes ao de Kryptonita, mas não era tão poderoso quanto o Supercão. O rajado pertence a uma garota chamada Andrea, e ao contrário de Kryptonita, o rajado é menos sério sobre suas atividades de super-herói, e às vezes ele precisa de estímulo para realizar um ato heróico, mas geralmente é confiável. Ele também é um amigo bem leal ao Supercão. No filme eles variaram um pouco mais, beleza, o Kryptonita já trabalhou com outros superanimais, como uma vaca, por exemplo, mas esses do filme são algo novo. Mas olha só, esse o Baticão também está lá, um pouco diferente, mas está lá, e olha que eu gostei. A série acabou ficando um pouco de esquecimento, já que fez um sucesso, mas nada de tão relevante a ponto de ser tão marcado na infância em geral. Mas seus personagens eram bem divertidos, e as jornadas se deixavam cada vez mais interessados para saber qual seria a próxima aventura do chamado Patrulha Canina Espacial. O Krypton na série, ele diversas vezes enfrenta um inimigo também chamado de Mechanicat. Não se sabe tanto dele, mas é dito e implícito que ele era um gato normal, que foi ferido e foi forçado a usar membros mecânicos para sobreviver, tornando-se um ciborgue. Mas, no final das contas, não se sabe quem causou isso nele, mas a verdade é que o gato ciborgue odeia cães, possivelmente porque um poderia ter sido responsável por ferir ele, começando assim a planejar conquistar a Terra e eliminar todos os cães da galáxia. Quem sempre está com o Mechanicat é o Snook, ajudante e agente secreto do Mechanicat. E o Snook é um gatinho malvado que usa sua fofura e até a inteligência para causar todos os tipos de problemas para o Krypton e a Patrulha Canina. E tinha também a Delilah, que também fazia parte desse grupo de gatos do mal. Além desses, o Krypton já enfrentou personagens que eram um dos quadrinhos lá de si mesmo, como as hienas do Coringa, o Bud e a Lu, que são extremamente famosos e já foram adaptados para o cinema, mesmo que sendo apenas uma hiena no filme, e com nome bem diferente dos quadrinhos. Isso lá no filme da Charlequina, onde a hiena se chama Bruce. A série acabou somente tendo duas temporadas, de 2005 e 2006, com 39 episódios. Porém, mesmo sendo pouco, eu ainda senti que teve um amadurecimento que eles conseguiram trabalhar no personagem. Uma jornada heróica, meio que como o Superman, trabalhando inicialmente sozinho, até que um dia se junta e forma a Liga da Justiça. Aqui, o Krypton trabalha com o Kevin inicialmente, recebendo uma ajuda ou outra, e depois se junta com o Rajada, até que no final entra para a Patrulha Canina Espacial. Você consegue notar o crescimento do personagem como um herói em seus quase 40 episódios, que ficavam na casa uns 15 minutos cada. Ele deixa de ser apenas um cachorro de Superman para se tornar um verdadeiro super-herói, e isso é bem legal. Fora dos desenhos, ele já chegou a fazer algumas aparições. Krypton já está mais recentemente na série do Titãs, com um leal amigo do Superboy, mas talvez você não saiba que ele já apareceu também na série do Smallville, mesmo que não lembre nem um pouco o Krypto que a gente conhece. Eles simplesmente tacaram um cachorro de qualquer raça, e foi isso. Olha o Krypton. Bom, a série animada é bem simples, eu me refiro tanto aos traços com bastante coloração, quanto à história também. É extremamente voltado para as crianças, você quando pequeno ainda consegue se identificar com o Kevin e se imaginar tendo Krypto como seu cachorro. Aqui eles fizeram um ótimo trabalho em manter as crianças vendo o programa, que foi divertido de assistir. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, foi uma lembrança desse herói que me fez crer que o Undergog foi realmente baseado nele, já que os dois são extremamente parecidos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, e peço que não deixe de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho, caso ainda não tenha feito, né? Obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho